Agora o DJ Menor da 2 vai mandar pra ti Vai lá querida, vamos, vamos Ele é debochado, debochado, ele é debochado Debochado, com a Glock na cintura Tirando onda com a capro Meus amigos de grava, eu pego de tretas Meus amigos de grava, eu pego de tretas O Menor tá de radia, de mochila nas costas Flipadão de pistole de meião Só vou rebolar gostoso pros Menor que tá de peça Sento com a buceta, sento, sento pra xeraca Sento com a buceta, sento, sento Tô botando nela, tô botando nela Só que a tocada no barraco da favela Bota com vontade, bota, bota com vontade Vai DJ Zan Sat, vai Menor da 2 Vamos, vamos fazer um jogo Tu goza, eu goza Vamos fazer um jogo Tu goza, eu goza Deixa a marca na minha bunda Me pega pelo pescoço Sabe que eu fico maluca Então vai DJ Zan Sat Me machuca, me machuca Então vai Menor da 2 Me machuca, me machuca Então vai DJ Zan Sat Me machuca, me machuca Então vai Menor da 2 Me machuca, me machuca Agora o DJ Menor da 2 vai mandar pra ti Estúdio Paris Tu goza, me machuca Quando o PH cega nas no Youtube Fudeu E aí Tchau Tchau, tchau.